Música Bem vindos, que alegria gente Abrir as portas da nossa casa para rezarmos juntos com vocês Isso para nós é uma graça, é uma benção né vem? É uma benção, é uma alegria E hoje né, dia 18, falta pouquíssimo para o Natal Como está o seu coração aí, em preparação para o Natal? Como está a sua casa, está enfeitada? O meu pai, quando nós éramos crianças, morávamos na fazenda Então toda época de Natal, meu pai fazia questão de limpar o quintal De pintar a casa, naquela época era simples né? Era uma caiação Era uma caiação, mas ele dizia que a nossa casa tem que estar preparada para receber Jesus E também o nosso coração, com a confissão, com a busca da nossa oração Colocar tudo em ordem, porque Jesus quer chegar e encontrar o nosso coração limpo Para que ele possa adentrar Então faça isso, prepare a sua casa, enfeite a sua casa Mas principalmente o seu coração Jesus está para nascer Falta pouco Hoje dia 18 de dezembro Olha só, você já se inscreveu no nosso canal? Youtube.com.br Entra lá, deixe suas observações, seu comentário Acione as notificações Clica no link que está aparecendo na descrição do vídeo Para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Você ficará sabendo de tudo que a gente gravar aqui Enfim, é uma alegria muito grande E quero dizer para você que amanhã Amanhã nós começaremos a novena dos três meses com São José Orando pela minha família Gente, muito bacana Em oração pela minha família É amanhã Chame todo mundo, convide todo mundo Você que estava pensando que ia terminar a novena dos nove meses E a gente ia se afastar Não, ao contrário Amanhã teremos dose dupla Teremos aqui os nove meses com Maria E já vamos iniciar aqui a novena dos três meses com São José A gente quer ficar com você sempre E quando terminar lá em 19 de março de 2024 Com certeza estaremos também unidos em outra novena Tá bom? Maravilha Vamos pedir o Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Espírito Santo de Deus que nos conduz De uma forma especial Nós pedimos o dom A alegria Da perseverança Perseverar Estar Apesar de Nós pedimos o Espírito Santo Apesar de todas as lutas As provas Os problemas Nós pedimos Nós queremos continuar Queremos continuar Espírito Santo Dá-nos essa alegria Dá-nos essa honra Que fazemos parte Efetiva E afetiva Do grupo que segue Verdadeiramente Jesus Cristo É o que nós pedimos Espírito Santo de Deus Amém Quem é esta Que sobe do deserto Apoiada em seu bem amado Sob a macieira Eu te despertei Onde em dores Te deu a luz Tua mãe Onde em dores Te pôs No mundo Tua mãe Enquanto seguimos Pelo deserto Senti fortes contrações Cheguei a pensar Que eu tinha entrado Em trabalho de parto Mas foi só um susto Depois de um tempo Parada E respirando o fundo As dores passaram Fiquei bastante apreensiva De Jesus nascer No meio dessa região Tão sem vida Preocupado Porém Ficou José Ele não sabia o que fazer Depois que os ânimos Se acalmaram Seguimos nosso caminho No final da tarde Encontramos uma gruta Não muito profunda Que nos garantiu proteção Contra o forte vento Que fez esta noite Quem determina É Deus Nossa função É cumprir Oração da gravidez de Maria Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste no seio virginal de Maria E a escolheste Para ser a mãe de Jesus Nosso salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional Por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida É regida pela tua providência Da mesma forma Que chamastes Maria Para uma missão tão importante Também me chamas Para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo Por nove meses Também quero gestar O teu filho em meu coração Até eu poder dizer Como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo quem vive em mim Nesta novena Em que eu acompanho diariamente Os nove meses Da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça E agora você também pode fazer o seu pedido Eu confio Amo E espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E até amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Obrigado.